A respeito do curso teórico que você faz em ordem, é o dia todo ou meio perigo? Alguma sugestão para se sustentar durante o curso? Bom, vamos lá. O curso teórico pode variar aí. Pode ter aulas de manhã cedo, pode ter aulas à tarde, mas normalmente são aulas na parte da manhã e na parte da tarde. Nem sempre vai ter todo o quadro de horários completos. Às vezes vai estar ali um horário vago na parte da manhã, um horário vago na parte da tarde, mas normalmente são aulas de manhã e aulas à tarde. Meio que integral ali, manhã e tarde, ok? Então, vai depender da carga horária aí e dos professores também, disponibilidade dos professores para estar ministrando as aulas aí durante o curso. Então, pode ser de manhã e tarde, um dos dois períodos, ok? Bom, agora algumas sugestões para se sustentar durante o curso. Bom, o que eu normalmente falo nos vídeos é o quê? É você se planejar antes de fazer o processo seletivo e o curso. Se você tem o objetivo de fazer o processo seletivo, você fala que mora, você fala que não é em outro estado, em outra localidade que não seja onde você mora, você já vai encontrar uma dificuldade, que é a seguinte, você vai ter que se deslocar para aquela outra cidade, vai ter que pagar moradia, que normalmente as capitanias não fornecem o alojamento para você morar. Algumas sim, mas é exceção. Tem exceção mesmo. Algumas fornecem, a maioria não fornece, ok? Então, você vai ter que pagar o aluguel, normalmente o que se faz é o quê? Você juntar com outros colegas e morar quatro, cinco pessoas em uma casa, dividir guarda, dividir fuzil, dividir uma casa, que sai um pouco mais barato. Você vai dividir duas, vai dividir água, vai dividir alimentação, vai dividir também ali o aluguel, ok? Bom, normalmente os editais não complementam alimentar. Então, eu não sei o que complementa esse, se é almoço, janta, café da manhã. No período que eu passei no Ceaba, lá em Belém, eles davam café da manhã, almoço e janta, mas isso estava escrito no edital. Então, vai depender do que está escrito no edital. Outros sugestões que eu dou, é o que eu fazia também lá no Ceaba, é fazer alguns vídeos no período da noite. Porque a noite não tem aula, normalmente não tem aula à noite. Então, sai do horário que eu dou, geralmente, às minhas quatro, às cinco da tarde, você tem cinco da tarde até a noite para estudar e trabalhar também. Então, aconselho alguns vídeos por fora, algum trabalho muito ruim, nem que você ganhe meio salário ou ganhe por diária, para estar ajudando financeiramente você a se sustentar durante o período de curso. E era o que eu geralmente fazia também, beleza? Bom, então era isso. Dá um respeito ao seu fato de curso teórico. Pode ser de manhã e tarde, ou de dois períodos. E eu aconselho você, se for fazer um processo assertivo, é se planejar, já juntar uma grana à noite para poder se sustentar durante o curso lá. Caso você não tenha feito isso, se você mora na cidade, melhor. Você pode voltar para casa com a posição do dia. E no período da noite, pode dar um novo emprego noturno para estar se sustentando também, beleza?